Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Gente, hoje eu tô trazendo pra vocês um assunto assim que eu acho que é um dos que eu mais tô gostando de falar, que é a respeito de organização. Por quê? A gente adora organizar a casa, deixar a casa mais bonita e com alguns detalhes assim que são diferencial quando a gente tá arrumando a casa da gente, né? Quando a gente tá organizando. Então o que eu tô trazendo aqui nesse vídeo é... Vou mostrar pra vocês essas três caixas que eu comprei pra poder organizar algumas coisas aqui na minha casa, tá? Mas antes, gente, eu gostaria de lembrar a vocês o seguinte, se você ainda não tá inscrito aqui no canal, ainda nem me conhece, tá passando aqui pela primeira vez, se você gostar desse vídeo, aproveite pra poder se inscrever no canal, deixar o seu like, tá? E também escrever alguns comentários. Eu adoro quando vocês trazem dicas pra mim pra eu poder fazer outros vídeos, pra poder a gente criar essa interação que é super importante pro canal, tá? E também eu adoro fazer novas amizades, tá, gente? Eu conheço muitas de vocês e confesso assim que eu gosto de cada uma de vocês e sinto muito carinho por todas vocês, tá bom? Bom, então é o seguinte, eu fui numa loja e consegui encontrar algumas coisas que eu achei de cara que ia ficar super interessante pro que eu tava procurando. Porque eu não queria nada muito assim, muito óbvio, eu queria alguma coisa que fosse diferente. Então olha só, eu comprei essas três caixas que são super delicadas e que, assim, são caixas pra poder organizar a bijuteria. Mas a função que elas vão ter aqui em casa não é pra organizar a bijuteria, tá? É pra organizar alguma coisa completamente diferente. Então olha só, eu comprei essa daqui, eu comprei três tamanhos diferentes. A pequena, uma média e uma grande, assim, que é mais retangular. Essa daqui é mais retangular. Todas são formato retangular, mas assim, em tamanhos diferentes. Essa daqui, gente, é toda de vidro e aqui ela tem um detalhe em bisotê que eu achei bem bonito, ó. E tem, assim, um detalhe aqui também que abre, que ficou bem delicado. Essa daqui abre assim, ó. Tem duas, né, duas janelinhas ou duas fortinhas. Então um abre pra um lado, outro abre pro outro. Olha que coisa mais bela. Essa daqui, ela não tem nenhuma divisória. Ela é toda, assim, né, inteirinha. Então você pode colocar o que você quiser aqui dentro. Não mostra muito que é uma caixa de bijuteria. Essa daqui, que tá linda também, né, ela só tem uma tampa, né, não é igual essa que abre de duas maneiras. É uma tampa inteira que tem esse detalhe dessa correntinha que tá bem delicado. E aqui no meio, ela tem esse detalhe aqui, ó, que é pra poder colocar anel, né, que a gente pode até arrancar. Mas eu não quis arrancar porque, como eu tô sempre mudando, trocando as minhas coisas, de repente, algum dia vai que eu resolvo colocar a bijuteria. Então eu deixei assim mesmo. E essa daqui, que é mais alta, né, que não dá pra ver o que tá lá dentro, porque ela é de espelho. Ela só tem um visor aqui na tampa. É bem bonita também. E olha só o detalhe desses pezinhos aqui, ó. Ela tá muito fofa essa. E o detalhe aqui de onde abre também tá bem bonito. E aqui dentro, ela tem também, né, uma parte onde é de colocar anel. Mas olha só, como eu não queria, né, que fosse uma coisa óbvia, né, eu sou criativa, eu gosto sempre de tá mudando as coisas. E então, o que que eu fiz? Eu resolvi que o que eu queria fazer na minha cozinha, eu iria precisar, eu optei por essas duas, olha. Isso aqui eu vou usar na minha cozinha, gente. Sabe aonde que eu vou usar essa daqui? Eu vou usar essas duas aqui no meu cantinho do meu café. Porque o cantinho do meu café, ele é pequeno, mas assim, eu queria que ficasse uma coisa mais charmosa. Então, eu acho que essas caixinhas aqui foram realmente perfeitas pro que eu tava querendo. Aí eu vou começar mostrando pra vocês essa aqui, ó. Eu, pra que que eu vou usar essa caixinha? Olha só. Pelo fato dela ser maior e mais retangular, eu achei que ela iria ficar perfeita pra eu poder colocar as minhas sacolinhas de chá. Porque eu tomo muito chá, eu tomo muito café, eu tomo muito chá. Então, assim, eu queria que tivesse bem à vista, que ficasse uma coisa assim, que quando as pessoas que também, né, que moram aqui em casa, que estão sempre preparando um chá, que elas pudessem ver, através desse visor, o que que tá lá dentro. Então, olha só como que fica interessante. Eu tenho aqui, eu deixei aqui, né, uma pandejinha com os chás que eu tenho o hábito de tomar. Os que eu mais gosto. Aliás, eu gosto de todos, mas esses aqui são os meus favoritos. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar pra vocês verem como que eu organizei e como que ficou bonitinho isso. Prático e bonito. Aí, aqui, eu vou colocar, assim, ele mais deitadinho. Porque, olha só, foi o tamanho exato da bag de chá, olha. Serviu perfeito. E ficou tão charmoso, gente. É tão gostoso, né, quando a gente organiza a casa e deixa, assim, tudo mais bonito, mais delicado. A gente tem até mais prazer quando vai tomar um chá. Aí, aqui, eu coloquei esse aqui, deitadinho também. Parece até que essa caixinha foi feita pra ser caixa de chá, sabe? E não caixa de bijuteria. Porque o tamanho dela ficou ideal pro que eu queria. Às vezes, a gente tem que pensar de uma maneira diferente pra poder obter resultados, assim, interessantes. Como diz aqui nos Estados Unidos, né? A gente tem que think out of the box, pensar fora da caixa pra poder ser criativo e fazer alguma coisa bem interessante. É um ditado bem interessante mesmo. Olha só, gente. Aí, ficou assim, ó. Aí, aqui, eu sou muito detalhista. Quando eu faço as minhas coisas, eu coloco tudo assim, sabe? Medido mesmo. Pra poder ficar bem perfeito. Aí, aqui, essa caixinha ficou assim, ó. Olha que coisa fofa. E... Aqui tá de cabeça pra baixo. Deixa eu consertar. Esses detalhes todos, isso importam, né? Aqui eu coloquei de cabeça pra baixo, mas na hora que eu formo um mar mesmo, eu vou colocar tudo certinho. Olha, se essa caixinha ficar aberta, assim, ó. Fica linda, 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 linda. E se ela ficar fechada, ela também fica bem bonita, olha. Super interessante, né? E o cantinho do meu café é pra ficar bem fofo. Aí, a segunda opção foi essa menorzinha aqui, ó. Aí, pra que que é essa? Essa é a coisa mais engraçada, gente. Vocês não vão acreditar pra que que eu vou usar essa caixinha. Essa daqui vai ser pra poder colocar os meus marshmallows. Porque, às vezes, quando eu tô preparando um café, eu adoço o café ou um chocolate quente, eu sempre coloco um marshmallow. Então, essa caixinha aqui vai ser pra colocar um marshmallow. Por quê? Porque dá pra ver e fica super delicado. Então, olha aqui. Aí, aqui, assim, ó. Aí, eu vou colocar os meus marshmallows aqui. Fala se o café não fica mais gostoso, gente, quando a gente organiza com esse carinho todo. Fica muito mais bonito. A gente tem muito mais prazer em tomar um café, um chocolate quente ou um chá, quando a gente organiza as coisas assim com carinho, né? Aliás, a casa da gente, pelo menos pra mim, a minha casa é o lugar que eu mais gosto de estar. Então, eu procuro deixar tudo organizado pra eu ficar feliz dentro dela, né? Olha, gente, que coisa mais bela. Olha, como ficou fofo isso. Então, essas duas caixinhas aqui, ó, né, vão ficar no meu cantinho do café. A de marshmallow e a de chá. Duas caixinhas que ficaram bem fofas. Eu amei o resultado, gente. Amei, amei, amei. Era, assim, exatamente isso que eu queria. Um display que ficasse bem fofo. Agora, esse daqui já não é pra cozinha. Não tem nada a ver com cozinha. Eu queria, assim, organizar no meu banheiro as minhas bolinhas de algodão, né? De limpar a pele e também os cotonetes e os meus pads também pra limpar a pele. Então, o que que eu fiz? É, quando eu vi essa caixinha, eu achei que o tamanho também ia ser ideal. E um detalhe, é bem higiênico, porque aqui, né, tem tampa, então o algodão, o cotonete não vai ficar exposto. Então, eu gostei muito do fato dela ter essa tampa pra poder proteger. Aí, o que que eu fiz? Esse lugarzinho aqui, ó, onde tem essa divisão que seria pra anel, porque é uma caixa de bijuteria, é o lugar onde eu vou colocar os meus cotonetes, né? É exatamente o tamanho do cotonete. Olha, gente, como que é o tamanho ideal. Exatamente o tamanho do cotonete. E o melhor de tudo é que fica tão delicado, organizar com charme é muito melhor. Aqui, ó. Então, eu acho que esse cotonete aqui no meio ficou perfeito, porque esse detalhe aqui, assim, desse quadradinho, realmente ficou muito interessante. Agora, aqui, ó, né, os meus pés de limpar a pele, eu vou colocar assim, é... Um eu coloco aqui do lado, e o outro eu coloco aqui assim, ó. Aí, gente, tem que fazer bem arrumadinho mesmo pra ficar bonito, tá? Pelo fato da caixinha ser transparente, né, dá pra ver tudo que tá aqui dentro. Então, tem que arrumar com bastante cuidado. E aqui, as bolinhas de algodão, né, eu vou colocar do lado de cá. Outra coisa, gente, às vezes, tudo isso faz uma grande diferença. Às vezes, a bolinha de algodão não tá muito em formato de bolinha, ela fica assim, meio puxadinha, sabe? Então, sempre quando eu vou organizar as minhas bolinhas, eu faço assim, ó, pra elas ficarem bem redondinhas mesmo. Porque eu acho que fica mais bonitinho. Aí, aqui, eu coloco... E cabe uma quantidade legal. Então, é, tá vendo? Aqui a gente fecha. Deixa eu passar isso pra cá. Aí, a gente fecha e coloca assim, ó. Olha que fofo que fica, né? Então, aqui, três caixas que eu usei, assim, que não tinha nada a ver com a proposta do que a caixinha te oferece, né? Porque é coisa pra bijuteria. E eu, assim, usei de uma maneira super diferente e obtive o resultado que eu queria. Achei que ficou fofo, 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 gente. E... Higiênico, prático e o tamanho perfeito. É... Três caixinhas fofas, três ideias diferentes e três maneiras bem práticas e charmosas de fazer o display do seu chá, do seu marshmallow ou dos seus produtinhos que você vai usar pra poder... Produtos não, né? Dos seus itens que você vai usar pra poder cuidar da sua pele, tá? Bom, gente, então é isso. É... Três propostas diferentes, cada uma mais fofa que a outra. Eu nem sei qual das três eu gostei mais. Eu acho que eu gostei de todas igualzinho. Não teve nenhuma que eu acho que eu tenha gostado mais. Mas se você gostou de mais de uma dessas dicas, se você gostou mais da caixinha de chá ou da maneira que eu usei pra poder colocar o marshmallow ou até mesmo da maneira que eu usei pra poder dispor o meu cotonete, o meu algodão, o meu pedo pra limpar a minha pele, aproveita pra poder comentar, tá bom? Eu adorei fazer esse vídeo pra vocês. Hoje eu vou parando por aqui. Um beijo grande e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau! Tchau! Tchau!